Música Olha o que eles olham, velha, chaga Meu sorriso é o que eles temem, medo, medo Feira moderna, o convite sensual, o telefonista, a palavra já morreu Meu coração é louco, meu coração é louco, eu nem vi o jornal Nesta caverna o convite é sempre igual O telefonista se a distância já morreu Independência ou morte Descanse e vença o forte A paz da terra vem O telefonista se a distância já morreu 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 Feira moderna, o convite sensual, o telefonista, a palavra já morreu Meu coração é louco, meu coração é louco, meu coração é louco, eu nem vi o jornal Nesta caverna, o telefonista se a distância já morreu Nesta caverna o convite é sempre igual O telefonista se a distância já morreu Independência ou morte Descanse e vença o forte A paz da terra vem O telefonista se a distância já morreu A paz da terra vem